Mr. Bag, show de falar, cê comeu e uma amiga minha Esse é o Mr. Bag, caralho! A garganta ressecou, pô na fonte tá na mão Pra fora do lança aqui, piranha te dá tesão Porco meta, você tá doidão, doidão, doidão Porco meta, você tá doidão Porco meta, você tá doidão, doidão, doidão Porco meta, você tá doidão Porco meta, você tá doidão, doidão, doidão O set velho Mr. Bag tá lançando na moral Nova onda vai pegar, quero vem pra exagerar Tá chacoalha a lata, esse é o sinal Tá chacoalha a lata, esse é o sinal Tá chacoalha a lata, esse é o sinal Pra essas piranha vir com a buceta no pau Pra fora do pico, esse é o sinal Vai vai piranha, vem piranha Vem piranha Ai que a arena novinha ta sem calcinha Vai vai piranha Vem piranha Vem piranha Ai que a arena novinha ta sem calcinha Vai vai piranha Vem piranha Ai, com a rena novinha, tá sem calcinha A garganta ressecou, vou na fonte, tá na mão Pra fora do lança aqui, piranha te dá tesão Pô cometa, buceta, doidão, doidão, doidão Pô cometa, buceta, doidão, doidão Pô cometa, buceta, doidão, doidão, doidão Pô cometa, buceta, doidão, doidão, doidão O set velho, o bister bag, tá lançando na moral Nova onda vai pegar, quero vem pra exagerar Vai, 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 ai, vem, ai, com a rena novinha, tá sem calcinha Vai vai piranhinha, vem piranhinha, ai com a arena novinha ta sem calcinha Vai vai piranhinha, vem piranhinha, ai com a arena novinha ta sem calcinha Vai piranhinha, vem piranhinha, ai com a arena novinha ta sem calcinha Vai piranhinha, vem piranhinha, ai com a arena novinha ta sem calcinha Vai piranhinha, vem piranhinha, ai com a arena novinha ta sem calcinha Vai piranhinha, ai com a arena novinha ta sem calcinha Vai piranhinha, ai com a arena novinha ta sem calcinha Vai piranhinha, ai com a arena novinha ta sem calcinha